Tinha parado de gravar, vamos lá. Isso aí tudo é preguiça de editar e eu tô fazendo pelo Cantazia que aí eu posso assistir e comentar, entendeu? Até porque hoje eu vou viajar, então não dá pra ficar duas horas editando vídeo. Acabar que esses pilar primeiro, isso se esses bichos deixar. Estotem, pilar ativado já tá desativado, mais um, mais um, mais um. Tá acabando com os pilar e tô abatendo os esqueletos ainda, 26 abate, vai mais um, 27. Isso aí. Ó, batei 27 e esse inútil não matou aquele primeiro esqueletinho lá. Mata tudo, mata tudo. Arqueiro esquelético. Esses gatos, fica aí no cio. Essa parte quando eu tava jogando eu não enxergava nada, nada, nada. Tanto é que eu fui ver se tinha vaso ou esqueleto pra quebrar do outro lado aí, ó. E não consegui voltar porque eu não enxerguei a tela. Agora, olhando a gravação da placa de captura, dá pra enxergar perfeitamente, mas eu não dava pra enxergar no jogo. Tentando passar pelo buraco. Mico, mico. Não sou tão noob assim, tá? O culpa é da imagem que tava horrível. Acabei com os vasos, eu não li porcaria nenhuma, vambora. Cinzas. Cinzas. Eu quero rei esqueleto. Eu quero rei esqueleto. Eu quero rei esqueleto. Meu ouro, meu ouro, meu ouro, meu ouro. Tudo meu, tudo meu. Será que templário, ouro é meu. Tem um negocinho vermelhinho ali, ó. Bastante. Vai tudo morrer. Isso aí. Será que eu consigo ir pra level 12 até terminar o vídeo? Falta pouco. Será que o rei esqueleto não dá XP o suficiente pra eu virar level 12? Afasta, afasta. Afasta de mim esse cálice pai. A cripta do rei esqueleto. Duvida? Paga pra ver, rei esqueleto. Vou chutar seu traseiro. De que lado eu quero aqui? É pra lá? Não. Esse aqui... Tá, esse aqui tá quebrado. É do outro lado, então. Só pra não falar que eu vim aqui à toa que abro uns vasos. Sua rainha te quebra, vazou. Vazo. Abre-te, sésamo. Então abre pela força. Não abriu. Então vou matar esses inimigos aqui. Não deu. Cegar eles é uma boa opção pra você apanhar menos, entendeu? É ótimo. Ah, quantas cinzas? Derrubar cinzas. Destruir tudo. Oito itens. Não tem mais nada. Monte. Destruir tudo. E não porcaria nenhuma. Tem mais aqui. Ali. Ah, pelo menos um item. Tem mais nada pra quebrar? Sete itens. Ganha alguma coisa? Oito itens. Zero por cento de bônus de velocidade. Valeu. Esse jogo me ama. Os pernilongos tão me devorando viva, mas... Eu vou me vingar nesse rei esqueleto. Você não é tão feio assim. Nem tão foda assim. Vou enfiar a espada na tua bunda. Queimei teu rabo. Queimei teu rabo. Caramba. Bate e se afasta. Bate e se afasta. Bate e se afasta. Cadê ele? Ah, tá aqui. Tô perdendo as forças aqui. Esse rei é apelão. Ele fica... Pernilongo maldito. Olha lá. Ele fica se desmaterializando. Se materializando em outro lugar. Tem tipo um teletransporte. Aí não vale. Vou acabar com esse rei esqueleto agora. Agora. Vai lá, Alice. Minhas personagens todas começam com a letra A. Alice em homenagem ao meu amigo Michel. E a Bruna, filha deles que se chama Aliceinha. Aí, ó. A grande guerreira. Caramba. Esse bicho vai tirar meu HP de novo e eu não vou matar ele. Quando eu encho o saco, eu só fico na porrada. Faz mal. Eu ainda posso carregar ali um. Vem cá, Pelon. Foge, não. Pode bater o quanto você quiser. Eu vou tomar, mas eu vou te matar. Falta pouco. Morta logo. Morre, diabo. Morre, diabo. Eu não quero os bandeirantes. Eu quero diabo. Aê. Falei que ia chutar esse traseiro. Subi. Level 12. Pra quem tá começando agora no Playstation 3, tá muito bom. Level 12. Depois dele tinha que pegar o carinha lá, né? Vou pegar o carinha. Cadê o carinha? Vulgo. Estrela cadente. Olha, ele tá ali com a exclamação na cabeça. Tipo, se você é um idiota noob, é o com a exclamação na cabeça. Não tem erro? Se você não sabe, o que tem que fazer é falar comigo, idiota. As trevas. As trevas. Ok. Ela fala, vem comigo e o cara vai na frente. Vamos pra Tristan. Eu vou ver se eu lembro como é que eu faço pra colocar a Lia. Que a Lia é a minha primeira personagem no Diablo 3 do Playstation 3. A Lia tinha escolhido ser nomeada numa monja. É uma monja. Fazia tempo que eu não jogava com monge. Será? Oh! O erudito deve ser o tio da Leia. Entendeu? É que a Lia ainda não descobriu, mas ela tem um irmão gêmeo chamado Luke. Isso aí é só no final do jogo, já tô dando spoiler, né? Luke, eu sou sua irmã. Sou eu, o Chapolin colorado? Eu sou eu, o Chapolin colorado. É, o que eu sou? 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 É só direita. Triste história. Eu não preciso de tudo, mas eu já escolhi ele. Ok. Enfim, acho que deu pra ouvir aí. História você conhece, né Dani? Essa aí é minha personagem, como é que fazer pra trocar mesmo? Ah, ela tá com uma coisinha verde ali na cabeça. Não botou errado nesse não. Não tem aqui como trocar. Eu vou ter que voltar lá no menu do jogo. Não era aí não, não era aí não. Pelo menos dá pra ver que ela parece de ferro. Witchblade. Ela tem um bom atributo de armadura e força. É, pra quem tá querendo cair na porradaria, ela é perfeita. Vou ficar com ela. Até agora é a melhor que caiu na minha mão. O bagulho não é identificado. A coroa. Ah, fiquei horrível de coroa. E a armadura é fraca também. Aceitar. Depois eu vejo que poderes extras essa coroa me dá. Diablo 3. Passe por cima de ouro e poções para coletá-las automaticamente. Aí, ó. A Lia e Alice. Todas as minhas personagens vão começar com a letra A. A Lia é monja. A Alice é cruzada. Level 20. No Playstation eu ainda tô no Ato 1. Uma pena, eu já tava no Ato 2 no PC, viu? Sacanagem, Blizzard. Tem que jogar tudo de novo. Bem, pelo menos daqui seis meses quando eu tiver uma Playstation 4 eu não vou ter que jogar tudo de novo, viu? Dá pra transferir do 3 pro 4. A armadura dela já tava... Tava com preguiça de consertar, já conserta tudo. Reparar, repara tudo, repara tudo. Tem uns bagulho que são baratinho, tem uns bagulho que são caro. Vamos pra... Pra cá. Não, aí é onde eu tava. Eu não quero fazer gameplay agora, não. Quero... Vamos usar ela pra matar os inimigos. Ela é fraquinha. Não tô curtindo jogar com ela, não. As terras altas do norte, vamos pra lá. Vamos tentar caçar algumas encrencas. Um baú. Não abri isso da outra vez? RPG eu gosto de fazer a tela toda porque aí ganha XP, entendeu? Pronto. Já era. Acabei com a árvore seca. Ilha de pedra, é uma cabaca também. Tem alguma coisa viva aí? Essa tela aqui é um lixo. Não tem nada. Vou matar esses tambores. Tambores caplinas morram, morram, morram. São perigosos. Arma. Eu gosto de arma. Se não for útil pra usar eu posso vender. Ou reciclar. Uma árvore viva. Andarilha das terras altas. Maldição arbórea. Ela parece exorcista, não parece? Vomita verde. Pô, mas esse negócio verde tira... Tira bastante a capei. Ah, esqueci. Ela não tem armadura igual a outra. Tem que ficar toda hora esquivando. E vocês, seus fraquinhos? Eu não falo com bandeirantes. Eu mato os bandeirantes. Seus lixos. Vocês estão achando o que seus lixos? Vou matar todo mundo. Porque eu sou foda. Porque a minha vida é uma prostituição. Eu ria toda vez que o Guilherme Dias falava isso. Vem a coisa verde. Só que sem pegar essa coisa verde em mim que... Que eu não sou cruzada, não. Falou? Eu sou uma monja. Eu não tenho armadura. Eu sou uma monja idiota que não... Não usa armadura. Mas ainda sou mais poderosa que vocês. Isso é demais, cara. Isso é demais. Destruir as árvores. Mas só mais um. Para mostrar o quanto eu sou foda. Olha esses aqui. Vou destruir eles em dois segundos. Só para mostrar que eu sou foda. Já apareceu mais um. Agora a batalha ficou bacana. Vou detonar tudo. Detona tudo. Estamos me dando flechada. Eu vou morrer. Recuperei. Eu sou boa. Vem. 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 Vem que eu botei em todos vocês. Vem como eu sou boa. Detono. Detono. Vem. Vixe. Estou mando flechada. Eu sou foda. Eu sou foda. Ele não pode recuperar. Sai correndo. Sai correndo. Mamãe, tô morrendo Chega, chega Como você viu, essa monge é muito fraquinha Cadê o curandeiro? Quem foi, Daniel? São esses dois personagens que eu tenho Você viu que a cidade tá no level 20 E assim, de defesa, ela é muito mais fraca que a cruzada Que tá, acho que no level 12 Força Ela só tem boa destreza o resto Não tem nada que chama atenção É isso aí Enfim Tá, minhas personagens vão ficar correndo igual barata tonta Porque não tô jogando Espero que tenha gostado do vídeo, Dani Desculpa a bagunça aí Que essa hora é só isso que dá pra fazer Eu tô pra viajar, não dá pra ir longe Tô descabelada Agora são 3 horas da manhã Eu vou cochilar um pouco Tá Então Beijoca, Dani Até mais Vou Tá Tchau 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 Se inscreva no canal.